Peço desculpas aí a todos pelo atraso. O atraso foi meu em função de conexão de internet. Houve alguma probleminha aí com a minha internet. Acho que ela pegou Covid. Mas já estamos aí agora juntos. Eu e o amigo Gleitson Barreto. Para mim é uma grande satisfação, uma grande alegria, uma grande honra estar dividindo essa live com o Gleitson. Agradeço já antecipadamente o convite que ele aceitou de bom grado. Gleitson é um querido amigo já de muitos anos na Seara Espírita. Ele é professor, ele é educador na qualidade de profissional. E tem aí uma atividade espírita com vários braços. Gleitson escreve artigos. Gleitson faz palestra. Gleitson produz aí conteúdo virtual. É uma grata satisfação, portanto, estar dividindo. E eu sei que estou apresentando ele de uma maneira bastante econômica, que ele tem muito mais atividade do que isso. é trabalhador de várias casas, entre as quais eu destaco o trabalho que ele faz, admirável, doutrinário, no Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, aqui em Salvador, entre outras casas que ele também colabora. E gostaria, portanto, de começar, cumprimentando a todos, cumprimentando o amigo Gleitson. Nós estamos aqui para falar sobre a importância do perdão, tema sempre relevante, tema tão caro. E eu vou começar, Gleitson, antes de passar a palavra para você, fazendo algumas considerações iniciais sobre o tema. É conhecido o termo perdoar como sendo originalmente associado à palavra, ou melhor, perdão, perdoar, do verbete em latim, o latim tardio, perdonare, que é dividido em dois verbetes, perdonare, donare como doar, doação, e per ao todo, total, em volta de. Essa expressão, portanto, perdonare, está, portanto, associada a uma doação, que é uma doação total, uma doação completa. E como bem observou o professor Humberto Roden em uma das suas obras, A Metafísica do Cristianismo, Humberto Roden, com muita sabedoria, vai dizer que a palavra perdoar é uma mistura de doar e de dar. Tanto doar, quanto tanto dar. Humberto Roden, com muita lucidez, vai dizer que perdoar de perdonare, portanto, tem a ver com dar de si mesmo, dar mais de si mesmo, doar de si mesmo, portanto, vai além do dar, mas de se dar, talvez, de se dar mais ainda. Portanto, perdoar tem a ver com essa atitude que vai além de uma doação material, portanto, o indivíduo dar algo de si mesmo. E essa, talvez, seja a compreensão que a gente deve ter, pelo menos, da palavra perdão no sentido original do seu vocábulo. O perdão está associado a uma outra expressão muito conhecida do Evangelho, que é a palavra misericórdia, a palavra muito utilizada no Novo Testamento. Misericórdia, que também é a junção de miserere e cordis, cordis, que tem a ver com coração, e miserere, que tem a ver com miséria, carência. Daí também, como o pastorino e outros autores costumam associar misericórdia como um olhar, um olhar para as misérias alheias, mas não qualquer olhar, um olhar de coração. Um olhar compassivo, um olhar ou uma visão de coração, uma atitude de coração para com as carências alheias, com as misérias alheias, não apenas as misérias materiais, mas as misérias de todos os sentidos, as necessidades que todos nós temos, que todos nós carregamos. O perdão, como misericórdia ou como o próprio verber de perdão, aparece sobretudo no Novo Testamento, de uma maneira especial. O perdão sempre aparece nas colocações de Jesus. As parábolas de Jesus quase sempre enfocam o perdão. É muito comum parábolas que não falam diretamente sobre o perdão serem encerradas com uma frase que alude ao perdão. A parábola que está lendo fala sobre toda aquela saga dos talentos e Jesus encerra a parábola falando É assim que o vosso Pai Celestial vos tratará se não perdoardes as faltas que os vossos irmãos fizerem contra vós. Assim também Jesus estabelece nos diálogos que ele teve com os fariseus, os doutores da lei, quando quase sempre as parábolas que ele conta e as lições que ele coloca diante dos doutores da lei é sobre o perdão. Talvez para dizer aos doutores da lei que acima da lei estaria o perdão ou melhor dizendo o perdão era aquilo que faltava aos entendidos da lei que raciocinavam mas poucos sentiam e que faltava a expressão do perdão. E é curioso notar que quando a gente lê a doutrina espírita a gente vai ver nas propostas da doutrina espírita o perdão aparecer com o local com um aspecto bastante especial com um lugar de destaque. No item 886 tão conhecido entre nós Allan Kardec quando pergunta sobre o sentido verdadeiro da caridade na sua expressão mais elevada isso é como entendia Jesus que é o modelo nosso os espíritos dizem benevolência para com todos indulgência com as imperfeições alheias e perdão as ofensas o famoso bip e é interessante porque se a caridade num sentimento só é entendido como perdão benevolência indulgência e perdão a gente pode dizer que benevolência indulgência e perdão são facetas de uma mesma coisa benevolência seria a atitude do bem para com todos indistintamente inclusive para com aqueles que gostam de mim para com aqueles que partilham da minha convivência a indulgência já é uma benevolência no nível mais difícil que é essa benevolência para com as imperfeições com as quais eu lido e que talvez às vezes me aborrece e o perdão seria essa benevolência para com aqueles que me agridem que me ofendem que até afetam os meus interesses pessoais portanto são aspectos de uma mesma expressão ou lados de uma mesma moeda portanto perdão a gente pode entender como sendo essa benevolência no nível mais hard uma benevolência que não tem nenhuma compensação não tem nenhum tipo de reciprocidade necessariamente ou como se diz no evangelho o perdão seria uma espécie de devolução do bem do mal que se recebe com o bem o perdão portanto seria essa atitude de positiva do bem não obstante o mal que às vezes pode se auferir em relação a isso e é interessante Gleitson já caminhando para a conclusão da minha consideração inicial é interessante pensar que me chama a atenção dois trechos do evangelho segundo o espiritismo quando Allan Kardec fala que a alma que perdoa quase sempre denota uma calma e uma serenidade diferente daquela que com rancor demonstra ansiedade e inquietação porque a alma que perdoa se coloca numa posição acima dos golpes que os outros querem desferir para ela e quase sempre conquista a simpatia das pessoas imparciais porque quase sempre tem a postura de conciliação em detrimento daquele que faz intriga daquele que promove digamos assim litígio ou altercação mas por fim Gleitson eu cito sempre que há também uma ciência do perdão e há hoje estudos falando que o perdão tem uma importância que vai para além do âmbito religioso perdoar é também viver com a qualidade de vida melhor é ter um estilo de vida melhor é viver com um melhor estilo de vida e aqui eu destacaria entre vários autores as pesquisas do doutor Fred Lusk que fez uma abordagem muito interessante sobre a ciência do perdão o perdão terapia como sendo uma proposta que faz bem ao sujeito então perdão é um tema muito batido é um tema muito ventilado é um tema muito mencionado mas é um tema sempre importante muito feliz porque é um dos temas digamos assim ápices ápices digamos assim do nosso desafio evolutivo e eu queria passar a palavra para você Gleitson dizendo que me chama sempre a atenção que a última lição de Jesus pelo menos no corpo era o perdão na cruz e isso é algo que talvez sempre deva ser lembrado por nós né Gleitson como sendo um convite para o nosso crescimento né o que é que o que é que você pensa a respeito bom primeiro lugar quero agradecer pelo carinho que você assim a sua generosidade não só pelo convite né e nisso não é um simples jogar de confete é verdadeiramente é é uma compreensão de que você está aberto a todos isso é bacana você não se fecha em si não há um personalismo isso é muito bom quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui é tô um pouco nervoso devo dizer que essa é a minha primeira live de instagram a todos e a todas que nos escutam e eu acho que falar dessa maneira suave e dizer a realidade isso nos dá mais né leveza no processo então é isso eu quero iniciar a dizer assim gratidão né gosto muito de lhe ouvir Flávio é como você disse eu sou Gleitson o que você falou essas coisas todas que você falou assim eu preciso eu gosto de dizer eu costumo dizer assim na doutrina espírita assim quando perguntam pra mim e aí você faz o que se eu tô tentando ser espírita né sempre eu procuro assim não digo isso de maneira jocosa não é de maneira real mesmo de carinho de coração de alma mesmo e a tentativa não é uma tentativa falsa é uma tentativa que é muito complexa tudo isso né que vai pra além do conhecimento porque às vezes nos é muito fácil por exemplo dominar o conceito o conteúdo os capítulos isso as pessoas não sabem as pessoas nossa você fulano viltrano grava com tanta facilidade essa cultura espírita em si eu diria que ela é muito fácil relativamente basta a gente ter um esforço de da leitura do ouvido assistir o outro a gente vai aprendendo mas aprender a prática disso tudo eis aí o grande desafio quando você coloca essa questão do perdão na época de juventude espírita faz pouco tempo tô com 53 anos e eu me lembro muito bem que eu dizia assim pros meus colegas e minhas colegas de juventude espírita nossa se o mundo soubesse naquele momento eu tinha descoberto pra mim a pedra fundamental a pedra filosofal que era assim eu dizia assim se as pessoas soubessem que o a grande saída aí alguém dizia assim o amor eu disse não é o amor o amor é o ápice mas eu diria pra gente chegar ao amor é o perdão isso que você acabou de falar essa conceituação essa percepção essa observância em torno do evangelho do Cristo é perfeito eu sempre percebi assim também a todo instante as parábolas os diálogos curtos que Jesus tinha era sempre nos convidando ali naquela época de juventude eu dizia assim eis aí o cerne da questão eu acho que esse é o grande problema nosso na terra quando eu comecei a me ver assim como espírito e aí me ver como espírito assim como alguém que erra acerta caminha aprende enfim eu dizia assim nossa o grande problema da sociedade na economia na política na educação nas relações hoje a gente diz essa linguagem mais própria intrapessoal interpessoal é o perdão e veja né intra e inter a gente geralmente quando fala do perdão a gente fala do perdão externo aí você citou algumas parábolas eu gosto muito também de uma parábola que é muito legal que é o filho pródigo que ela pra mim essencialmente é também um grande ápice do perdão e sobretudo porque ali aquele pai quando a gente começa a estudar um pouco a doutrina espírita ouvir os mais experientes ouvir os espíritos como Emmanuel como Joana a gente vai aprendendo que aquele pai que Jesus está chamando atenção ali é Deus e que o filho ou os filhos ali no processo somos nós em alguma instância nós somos aquele filho trabalhador que ajuda que cobra que diz olha eu fiz e em muito mais instância nós somos o filho pródigo que queremos a nossa parte da herança queremos isso queremos aquilo outro mas o grande ápice do processo é esse acolhimento que Deus dá para com os dois né ele compreende o posicionamento que a gente costuma dizer assim momento evolutivo dos dois ele não briga com aquele que está criticando questionando porque o irmão chegou e gastou tudo mas ele tenta mostrar para o outro com muita suavidade o processo e vice-versa então eu diria assim que o perdão é a chave para a gente abrir essa porta do amor de início e diria mais ainda que a gente se acostumou Flavio não sei se você concorda comigo que quando a gente fala em perdão e talvez por uma cultura judaica cristã uma coisa bem bastante enraizada a gente pensa que perdoar é esquecer que perdoar é não se lembrar que perdoar é sabe a gente sempre pensa no ápice do perdão do máximo do perdão e eu diria que o perdão existem nuances existem processos existem etapas e a gente vai aprendendo e foi aprendendo ao longo desse processo na caminhada da doutrina espírita sobretudo como é que isso se dá então ao ler desde os romances antigos de Emmanuel a série dos evangelhos a série Amélia Rodrigues ou Leomberto de Campos e hoje com a chamada série psicológica quando a psicologia de fato já se estabeleceu na terra e traz uma outra proposta pra gente de concepção do outro e de nós mesmos a gente começa a entender que existe a importância de tanto perdoar quanto perdoar e eu diria que é é tão importante em algum instante é mais importante se perdoar pra que a gente possa aprender a perdoar quando a gente não faz isso a gente não consegue perdoar o outro então eu diria que o perdão é complexo mas ele não é impossível e eu acho que é o grande ensinamento de todos nós aqui na terra quando a gente aprender a perdoar menos guerras menos problemas entre patrão e empregado entre partidos políticos destes daquela qualificação as relações tudo a verdade tornar-se mais tranquilo mais suave mas vamos nesse bate-papo diga lá que a gente vai se soltando muito interessante você falou coisas muito importantes primeiro a questão da parábola de Lucas a parábola do filho pródigo que me toca também muito o coração eu vou lhe dizer vou lhe confessar uma coisa é a parábola minha preferida tem um autor que diz que é a parábola das parábolas porque ali a gente a gente encontra uma espécie de arquétipo uma síntese de um monte de coisa a conexão da criatura com Deus e esse processo de ida e de volta tanto é que Joana de Anjos dedicou praticamente uma obra dela sobre essa parábola em busca da verdade uma das obras da coleção psicológica então é super interessante e quando você estava falando aí eu fiquei pensando sobre essa ideia de que a referência que eu tenho com relação a mim mesmo e também a referência que eu tenho em relação com o Criador é que vai desembocar na forma como eu me relaciono com o meu próximo tanto a vivência que eu tenho consagrado com uma vivência que eu tenho em relação a mim mesmo é que vai acabar projetando na conduta e na relação com o próximo e uma outra coisa que você me falou que me chamou muita atenção e que você foi certeiro foi essa questão do esquecimento durante muito tempo a ideia de que perdoar esquecer foi um equívoco é claro que no evangelho há a ideia do perdão e do esquecimento e sem dúvida se eu vitalizo uma mágoa eu de alguma forma mantenho aquele acontecimento funesto aquela ocorrência infeliz na minha cabeça e é claro que eu fico lembrando o tempo todo e é óbvio que quando eu consigo perdoar no sentido genuíno da palavra eu libero digamos assim essa vitalização essa fixação da lembrança e existe e permita uma possibilidade maior de eu acabar diluindo aquela lembrança mas nem sempre eu consigo esquecer mesmo que eu queira esquecer há coisas que eu não consigo alguém que passou por um trauma por exemplo muito forte por mais que ele queira esquecer não consegue quanta coisa a gente gostaria de esquecer e não consegue e quanta coisa a gente gostaria de lembrar e não consegue então tem coisas que a gente um trauma infantil por exemplo uma coisa que marcou a pessoa a história de vida da pessoa aquilo ali mesmo que ela queira ela não consegue esquecer porque é da memória é arquivo mnemônico só se ela passar por um processo de amnésia de demência então fica na bagagem dela mas isso não significa que ela não consiga perdoar perdoar é um outro processo que é mais emocional perdoar primeiro tem a ver com uma atitude atitude de não devolver o mal que eu recebi eu agi de maneira diferente esse é um começo mas não é apenas isso e você falou muito bem é um processo que eu vou desenvolvendo então eu não devolvo já é grande coisa porque se eu devolver o mal eu estou abrindo uma cicatriz eu estou abrindo uma ferida eu estou vitalizando aquela mágoa eu estou tatuando em mim a ferro e fogo a ocorrência infeliz com a vingança mas o fato o fato de eu não devolver o mal com o mal é um primeiro passo que vai me fazer trabalhar para chegar ao momento em que eu não tenha nem sentimentos negativos sobre aquela ocorrência então não é um processo simples não é um processo fácil é um processo o que não quer dizer também que perdoar é concordar eu sou vítima de uma violência alguém próximo de mim me causa uma situação de exploração ou de abuso eu perdoo a pessoa mas eu não quero dizer que eu sou conivente com aquilo que ela fez comigo é muito complexo é muito delicado isso mas o que mais me chamou a atenção da sua fala que é importante a gente aqui considerar é que perdoar tem a ver com eu manter o meu caminho aberto para outras conquistas porque a mágoa me paralisa me congela me faz fotografar naquela ocorrência eu fico com aquele selfie com aquela fotografia comigo e Chico naquele livro o Evangelho de Chico Xavier ele dizia isso que o perdão não é a última o último processo não é sintoma da pessoa já ter sublimado tudo já ter se iluminado em todos os campos mas o perdão possibilita a alma caminhar mais livremente mas é importante que se diga que às vezes eu consigo perdoar uma coisa e não consigo perdoar outra então são pequenos perdões que eu vou exercitando no meu dia a dia para conseguir os perdões digamos assim de fôlego porque às vezes eu consigo perdoar uma fechada no trânsito mas eu não consigo perdoar uma coisa mais pesada do que isso então por isso eu preciso exercitar esses pequenos perdões do dia a dia essas pequenas ocorrências porque quando a gente pensa em perdoar a gente pensa em perdoar uma coisa uma calúnia uma traição uma bofetada uma coisa forte mas eu não vou conseguir isso se eu não exercitar os pequenos perdões aquelas coisas que me aborrecem no dia a dia a convivência aquilo que Chico Xavier dizia de a cruz de palha aquela cruz que não é a de ferro que crucifica de uma vez mas é aquela a palha que incomoda que fica alfinetando do dia a dia que é a convivência com alguém diferente o exercício da paciência da tolerância da compreensão do dia a dia que esses são os pequenos perdões ser condescendente com algumas coisas relevar algumas coisas não levar a ponta de faca tudo esse é o exercício mas repito isso não quer dizer ser conivente com o mal aplaudir o erro concordar com a coisa equivocada perdoar é não se intoxicar com o mal daquele que quer me fazer mal ou daquele que carrega alguma imperfeição então isso é muito interessante o que você está dizendo e outra coisa que me chamou a atenção da sua fala é a ideia do perdão externo tem muita gente que diz assim você me perdoa não, claro que eu perdoo e aí é um perdão de aparência apenas para dizer apenas para não admitir peraí me deu um tempo eu estou magoado o que você me fez eu não vou conseguir perdoar de uma hora para outra eu vou conseguir perdoar mas não agora me deu um tempo para processar para não ser um perdão apenas de fachada um perdão que eu digo não, perdoo está tudo bem e fico com dor de cabeça e somatizo uma gastrite e desenvolvo uma úlcera e tenho um infarto pelo congestionamento porque eu quero fingir um perdão que não tenho então o perdão tem a ver também com uma sinceridade consigo mesmo peraí agora eu não vou conseguir me deu um tempo mas eu vou conseguir te perdoar ah, mas você é espírita você tem que me perdoar eu sou espírita vou perdoar mas eu preciso de um tempo também porque você reagiu de uma forma como você não deveria ter feito e agora eu vou tentar trabalhar para superar isso para libertar isso me deu um tempo para eu digerir essa ocorrência porque há coisas que nos pegam de surpresa que nos alcança de tal forma que o perdão não pode ser uma atitude falsa de fachada há coisas que às vezes para a qual a gente não está imediatamente preparada e a gente tem que ter isso porque senão é um perdão que é na verdade uma falta de sinceridade consigo mesmo eu vou lhe confessar uma coisa durante muitos anos eu não falei de perdão porque durante muitos anos eu achava que eu não tinha condição de falar sobre perdão porque eu perdoava de todo o coração fraternalmente para fora e cumprimentava a pessoa falava ok tudo bem mas por dentro por dentro eu às vezes não estava tão bem assim com a ocorrência eu lembrava da ocorrência eu recordava da situação eu nunca mais era a mesma pessoa com aquela pessoa nunca mais era o mesmo com a pessoa e eu fugia do perdão dava uma desculpa e muitas vezes não falava sobre o tema fugia do tema o perdão com o tempo eu fui compreendendo que isso é processual também né Gledson diga você falou de duas referências que acho que curiosas e importantes para a gente enquanto espírito é cristão primeiro assim foi o ser espírita e a segunda é a personalidade de Chico Xavier quando a gente pensa no ser espírita a gente acha que ser espírita por ser espírita as pessoas nos cobram às vezes a gente também se auto cobra de que tem que perdoar e que perdoar e esquecer por exemplo quando se fala em Chico Xavier por toda a sua história de vida e negado a gente tem ele como modelo talvez mais próximo mais comum mais acessível aqui na terra depois do Cristo digamos assim diante das suas histórias de vida que já foi aí hoje até não só nos livros mas na grande tela também mas eu me lembrei de uma situação muito curiosa de Chico que certa vez Emmanuel se apresenta para ele e diz que vai se afastar dele dos trabalhos mediúnicos com ele porque não dava para trabalhar algo semelhante a história aqui na verdade aqui a luz da nossa própria emoção e Chico vai questionar mas como Emmanuel ele diz é porque você não está com condição de fazer o trabalho mas por quê porque você não perdoou fulana e aí Chico dá para trás mas como em que momento e aí ele vai lembrar você não perdoou fulana quando a gente olha para o seu cardíaco a gente vê uma grande nuvem obscura isso está impedindo o nosso trabalho a nossa parceria no processo mediúnico e aí as pessoas começam a se perguntar mas como é que se deu isso e Chico vai dizer assim mas Emmanuel você quer que eu faça o quê olha o que ela fez comigo olha a humanidade de Chico então Chico ainda não é espírito puro é espírito a caminho e com tantos exemplos de elevação que ele nos oferece mas também ao mesmo tempo no seu processo na sua caminhada então vai narrar aqui naquele instante ele tinha uma cadelinha e essa cadelinha estava muito doente e Chico trabalhava tanto profissionalmente quanto trabalhava na lide espírita e chegava muitas vezes na madrugada ia cuidar da sua cachorrinha que ele amava tanto certo dia quando ele chegou a cachorrinha estava morta para quem não sabe e ele fica muito sentido porque ela a cadelinha é grande amiga dele é grande companheira dele e ele vai procurar saber o que aconteceu essa senhora diz então que ela providenciou vamos considerar na palavra humana uma eutanásia com a cadelinha e Chico fica chateado magoado mas por que você fez isso ah porque ela estava incomodando os vizinhos e eu fiz isso para lhe ajudar porque eu estava com paixão da cadelinha que estava sofrendo dos vizinhos que estavam reclamando de você que trabalha tanto ainda tinha que ficar cuidando dela e não tinha hora para dormir e Chico fez aquele perdão de fachada tratava ela bem provavelmente fazia o que você disse às vezes mudou e fazia de conta que não mudou etc e tal esse aí é o grande problema e aí Emmanuel vai dizer assim por conta disso a gente não consegue fazer aí são os impactos da falta de perdão que vai como você disse as questões que vão impactar fisicamente o câncer uma gastrite então as fortes emoções vão impactar em nosso corpo físico ponto isso é fato e aí qual foi a saída e Emmanuel disse Chico se você não fizer isso a gente não vai trabalhar mais junto e o que é que eu preciso fazer olha o remédio que eu vou lhe oferecer que eu vou lhe passar é o remédio de Jesus e Emmanuel usa uma psicologia infantil com Chico porque Jesus para Chico é o máximo então se ele foi Jesus dizia Chico então diga o que eu devo fazer você vai procurar saber o que é que fulana mais gosta o que ela mais quer e chamando mas como ela fez o que ela fez e agora é e você vai dar de presente para ela aí vamos considerar algumas coisas curiosas que parece boba mas tão importante Chico funcionário público ganhava pouco naquela época Chico se esforça é um pedido como dizia Emmanuel de Jesus procura saber o que a criatura mais gosta de ter uma máquina de costura Chico vai providencia aquela altura do campeonato a máquina de costura era muito cara se hoje para alguns pobres é inacessível naquela época era muito cara era indústria chegando no Brasil e naquele instante então Chico providencia a máquina provavelmente uma Elgin ou uma Singer da vida que elas são as grandes marcas do início ele compra a longas e não são suaves pesadas prestações porque o seu rico dinheirinho ele tinha que ajudar pessoas e a ele mesmo naturalmente compra essa máquina de presente quando Chico está de presente essa máquina para a criatura conta Chico que naquele instante saiu um foco de luz no coração da criatura e aquilo se espairou até o próprio Chico e aí houve a mudança então os espíritos diziam assim não basta perdoar é preciso ir àquela pessoa que ele causou mal e fazer um bem para aquela pessoa esse é um desafio nosso então eu diria que nesse sentido a doutrina espírita era super importante para todos nós e compreendendo que cada um de nós tem uma percepção diferente tem uma caminhada tem uma compreensão então a primeira coisa é perceber assim que eu sou espírito e quando eu compreendo que eu sou espírito significa uma série de questões desde a velha ideia de que fomos criados simples ignorantes e vamos caminhando vamos tendo consciência ao longo do processo até desde compreender que na vida na existência todos nós erramos e quando Jesus fala sempre o tempo inteiro de perdão o curioso é que a maioria de nós quando enxergamos Jesus enxergamos Jesus como um ser pronto um ser equilibrado acabado um ser puro e fato ele o é hoje mas nem sempre foi assim então provavelmente Jesus teve vivências como eu como você como Chico como outras tantas pessoas Jesus claro que com outras personalidades deve ter falado mal deve ter matado deve ter feito mil coisas ao longo das suas múltiplas existências que ele teve em outros planetas naturalmente até chegar a fase que ele chegou então quando ele chega na terra para a sua grande missão aqui como governador da gente ele já sabia tudo o que possivelmente poderia acontecer ele já sabia que Pedro iria negá-lo três vezes ele já sabia que Judas iria naturalmente vendê-lo iria traí-lo e que todo mundo ia abandonar o barco e ele ia ficar naquela situação ele podia mudar o fim da história mas o tempo inteiro a ideia dele era o amor e aí ele vai nos tratar como crianças como um contador de histórias as metáforas as parábolas porque essas vão incutir o nosso inconsciente hoje a gente tem a riqueza da doutrina espírita que aliado com a ciência da psicologia nos mostra os impactos que isso causa então quando a gente começa a ter conhecimento raciocinar e a gente vai entender que perdoar a primeira vantagem é pra gente mesmo né na racionalidade só que é como você disse é uma questão de qualidade de vida a primeira coisa agora é importante compreender o nosso processo o processo do outro até que ponto eu posso ir até que ponto eu posso perdoar como eu devo perdoar o que seria perdoar os espíritos costumam dizer pra gente que perdoar significa não significa esquecer mas significa não desejar o mal pro outro perdoar significa se esforçar quando eu vejo aquele que me fez mal não nutrir o sentimento de mágoa de rancor ou quando o outro cair nutrir o sentimento de que tá vendo bem feito receba na sequência né muitas vezes a gente não se dá conta a gente bem no baianês é assim eu não lhe desejo nenhum mal viu Flavinho você me fez aquilo olha eu sou espírita tá tudo perdoado aí acontece você soube Flavinho bateu o carro aí ó Deus sabe o que faz Deus é justo e a gente até cria uma situação para os padrastos né Deus é pai mas não é padrasto como ser padrasto ser madrasto por ser alguma coisa terrível né e aí vem a metáfora da branca de neve etc e tal então nessa perspectiva os espíritos dizem assim existem nuances padrões de perdão e a gente precisa aprender isso e que muitas vezes o esquecimento só vai se dar uma próxima existência porque é inevitável como você disse os traumas ficam então se eu fui abusado sexualmente na minha infância seja eu menino seja eu menina é inevitável olhar para aquele meu alvoz e não lembrar daquela situação mas existem caminhos eu posso nutrir isso o tempo inteiro e me sentir mal o tempo inteiro causar problemas de relacionamento intrapessoal interpessoal problemas de questões de saúde física mas existe outro caminho eu não desejo mal eu não falo com você mas também eu não quero que você passe pelo que eu passei eu não quero que seus filhos passem pelo que eu passei quando era criança então essas nuances de perdão vai fazendo com que a gente vá compreendendo e quando a gente se olha enquanto espírito e aí é uma linguagem bastante simples me permite popular quando a gente se olha como um espírito imortal como ser reencarnante a gente precisa lembrar isso que a gente tem um passado e a gente já causou muitos problemas mas por outro lado entra aquela questão também do auto-perdão não basta também perdoar o outro é preciso perdoar-se eu preciso olhar pra mim e dizer assim poxa eu fui capaz de fazer isso eu ainda e se perceber aliás a propósito o que você acha sobre isso agora sei o que ele pergunta essa relação do perdoar a si mesmo que impacto isso tem psicologicamente pra gente isso é um dos temas mais sofisticados que eu acredito dentro da temática do perdão o auto-perdão é um processo muito difícil um processo muito necessário e um processo que às vezes a gente não sabe nem como fazer uma das perguntas uma das coisas que foram levantadas no comentário que eu anotei aqui foi inclusive em relação a isso acho que a Diana Veiga comentou sobre a questão do auto-perdão e de fato Gledson eu percebo é claro que isso não é uma regra geral mas eu percebo que os espíritos amadurecidos os espíritos mais evoluídos eles têm uma capacidade de compreender e de perdoar muito mais muito mais do que nós porque justamente eles já passaram eles já caminharam pelos labirintos das sombras ou seja eles já erraram então como eles já já caíram no cavalo digamos assim já tombaram no chão mesmo já foram até o fundo eles sabem o que é estar no fundo do poço digamos assim então quando o sujeito se equivoca dessa forma e se dá conta cai em si como diz Emmanuel em fonte viva caindo em si esses espíritos que já passaram por isso e já estão num processo de maturidade eles conseguem enxergar a nossa pequenez as nossas paixões e as nossas infantilidades com outro olhar é como se dissesse pra gente assim eu já passei por isso veja que quando Clarice o ministro de nosso lar resgata André Luiz é uma das coisas que mais me chama atenção em nosso lar quando ele resgata André Luiz que André Luiz se dá conta e entra em um pranto convulsivo e aí ele começa a perceber o tempo que ele perdeu os equívocos que ele cometeu e aí começa a brotar consciência de culpa Clarice diz assim meu filho não se não se inquiete tanto porque todos nós já pisamos pelos labirintos onde os seus pés pisam agora fantástico aí era a palavra do ministro então esses espíritas evoluídos eles já conheceram a dor já conheceram o arrependimento então eles já eles sabem eles têm a noção de saber é difícil pra mim é difícil pro outro também e eu que já percorri isso e tô lá na frente aí que eu tenho uma compreensão maior então o auto perdão envolve tudo isso o auto perdão não é digamos assim aquela ideia que é uma ideia psicológica equivocada é de dizer assim eu me martirizo porque tem gente que é assim ah eu me dou conta que eu faço mal aí me martiriza sabe aqueles flagícios que aconteciam esse não é o auto perdão verdadeiro é uma espécie de masoquismo de se punir pra depois continuar fazendo a mesma coisa é aquele estereótipo do homem que bate na mulher chora aos pés dela se martiriza e se martiriza sinceramente e volta a repetir porque a culpa tóxica o remorso tóxico faz o indivíduo se fixar tanto no erro que ele reproduz o mesmo erro como masoquismo para se punir depois o arrependimento sadio é eu me dou conta eu entro numa espécie de ressaca moral eu me dou conta é claro eu tenho um certo sofrimento com isso mas aí o arrependimento sadio é a partir de agora eu vou tentar não fazer mais isso que é o auto perdão também porque me dá autoestima porque me renova interiormente ainda que eu erre novamente acho que agora acho que agora a gente começa a entrar numa seara da 918 da 919 do livro dos espíritos perfeito perfeito me permita dizer essa é uma das perguntas de Péricles ele diz assim o autoconhecimento facilita o perdão diga aí perfeito então Péricles assim o que Flavio acabou de fazer essa entrada me parece que falar do perdão falar do auto perdão é falar de conhecimento de si mesmo os espíritos essa cena que Flavio narrou também são duas cenas que marcam muito em nosso lar é esse momento de Clarence quando André é do resgate e nesse primeiro momento ainda a transição até que André possa ter o direito o benefício de ser resgatado ele passa aquela temporada primeiro se punindo na autopunição ouvindo os gritos dos seus algóces ou daqueles que ele também machucou naquele processo ele não se perdoou por isso que ele passa por tudo aquilo e no instante em que depois que tem intercessão mãe aquela coisa toda que a gente já sabe que Clarencio vem até ele é porque ele mudou o patamar vibratório agora ele tem condição de ser resgatado e aí passa por essa fase que você já bem explicou aí me chama a atenção também muito legal no processo da programação dos espíritos no próprio nosso lar um dos momentos em que André Luiz lá nas como chama fugiu agora a palavra quando está ocorrendo a segunda grande guerra e eles estão nas câmeras cuidando das pessoas que estão chegando da guerra e há um momento que André está com ele já passou pelo aquele processo de querer ser o médico ele já admite ser o enfermeiro já está no processo de transformação da humildade e está ali com Narcisa trabalhando no ex que de repente ele passa pelo ser e que era alguém que trabalhou em sua casa como empregada doméstica essa cena me marcou muito porque quando ele vê a criatura ele tem vergonha ele se envergonha e a criatura não lembra dele porque ela está tão perturbada e ali começa o processo do perdão entre aqueles dois seres sempre me intrigou e não é desenvolvido no livro nem em outras obras o que aconteceu depois o que está para o além e o que estava antes naquele processo dessas almas que se interlaçavam perfeito então nessa perspectiva pensar como espírito e os espíritos já passaram pisaram esse chão como você colocou me faz lembrar a seguinte situação quando eu compreendo que eu errei quando eu começo a me sentir incomodado com algumas coisas eu começo a entrar no autoconhecimento então quando eu me autoconheço eu começo a descobrir o valor da palavra empatia no início da fala você diz assim olha compreender que o outro fez ele errou mas ele não queria ou ele estava doente ou isso aquilo ou outro é uma coisa concordar é outra coisa então quando eu tenho empatia eu parto do princípio se eu estivesse no lugar dele talvez eu fizesse a mesma coisa talvez eu fizesse até pior quem sabe eu não fiz pior do que ele então esse processo a gente começa a entrar no processo de autoconhecimento e entender que eu preciso perdoar o outro porque eu preciso de perdão eu preciso entender que os meus traumas eles me fazem agir assim eu preciso entender que aquele marido que bate na esposa e que se arrepende passa por esse esse loop que você acabou de escrever tão bem existe um complexo por trás dele esse não é apenas um ser doente mas a sua doença tem nome tem endereço tem causa tem processo o que faz com que ele se comporte assim quais são os complexos que fizeram que ativaram nele esse ser que ele se comporta dessa maneira somos nós então acho que quando a gente começa a se conhecer a gente começa a entender melhor o nosso processo o processo do outro a gente começa a entender que perdoar não significa esquecer mas um esforço de entender que eu já passei por isso significa compreender que nós estamos na terra e que na terra o processo é esse é de auto-educação de auto-conhecimento e que quando eu faço isso eu vou melhorar o planeta eu começo a entender aquela velha frase que é o grande chavão quando o Cristo o filho do homem não veio para servir ou melhor para ser servido e sim para servir eu começo a entender porque Jesus com essa sua capacidade fantástica que chegou aqui falou o tempo inteiro nas suas parábolas nas suas metáforas sobre o perdão mas porque ele já passou por isso ele sabe o que é isso ele sabe o que eles se chamam da fábrica ele sabe o que é ser o peão de obra para hoje ser o grande engenheiro então nesse procedimento todo acredito que ao olhar para dentro de nós mesmos e percebermos primeiro que somos espíritos imortais que erramos mas também que acertamos que temos débitos mas também temos créditos que entender que eu cheguei até onde eu pude chegar que eu dei o meu melhor e que se eu não dei mais do que isso é porque eu ainda não posso o mesmo se dar com relação ao outro quando eu começo a enxergar em mim com os meus limites limites de perdoar limites de amar limites de compreender limites disso aquilo ou outro tornar-se-á certamente muito mais fácil compreender o outro então penso que há um momento nessa trajetória em que a gente está oscilando mas quando a gente começa a entrar na paralela é quando a gente começa a compreender eu erro o outro erra e aí eu vou afinando azeitando esse óleo digamos assim perfeito perfeito a ideia de que quando eu mergulho mais às vezes o erro facilita e possibilita até o autoconhecimento porque eu me dou conta das minhas sombras e aí eu passo a olhar para o outro também com mais misericórdia com menos rigor de juiz porque no fundo o rancor também é uma miopia espiritual nossa a ideia de que o outro tem que ser aquilo que eu espero dele ele não pode ter imperfeições especialmente as imperfeições que me magoam porque no fundo é isso eu não aceito que o outro seja o que ele é eu espero que ele seja algo diferente a projeção a projeção eu não aceito que ele possa ter imperfeições e que essas imperfeições possam me magoar no fundo eu não aceito ele como ele é a falta no perdão tem a ver com isso então tem outras questões aqui o Adriano Cavalcante coloca quais doenças são falta do perdão e a Maria Falcão colocou quando a gente identifica que perdoou mesmo então são duas questões interessantes primeiro que você já colocou alguns exemplos de doença por falta de perdão aí as somatizações são as mais variadas depende do funcionamento psíquico e da fragilidade digamos assim do campo psíquico e orgânico de cada qual e a complexidade carmeca né Flavio por exemplo eu penso sempre que as vezes as pessoas comumente entre nós no meio espírita atribuir doença X para atitude por exemplo falta de perdão então mas existem outras questões o meu passado reencarnatório as minhas relações então o que eu posso ou não desenvolver em função disso quer falar perfeito era justamente isso porque se eu baixar a minha imunidade sei lá vou citar um exemplo digamos que eu baixe a minha imunidade e você também você tem um processo respiratório e eu vou ter sei lá um problema gástrico porque a gente reage diferente tem a ver com realidades aí muito mais complexas que cada um reage de uma forma porque algum tem psoríase e outro tem sei lá queda de cabelo então cada pessoa vai reagir de uma forma mas sem sombra de dúvida o perdão gera uma série de problemas o Fred Lusky que eu citei ele fez grupo terapêutico de pessoas que passaram por situações muito agressivas do tipo uma filha assassinada um filho vítima de violência sexual um filho desaparecido por sequestro e assim por diante e essas pessoas fazem um grupo de terapia sobre o perdão não quer dizer que elas haviam perdoado mas só pelo fato de elas estarem em grupos terapêuticos falando sobre o tema e ele examinava examinava um mês dois meses colesterol pressão arterial funcionamento cardíaco cortisol no organismo hormônio do estresse e assim por diante e ele via a sensível mudança depois desses trabalhos terapêuticos ainda que as pessoas não tenham perdoado mas tem algumas ocorrências muito clássicas do tipo essas que a gente citou que desembocam nas somatizações e a pergunta de quando a gente quando é que a gente identifica que perdoou não é simples antes de você passar para essa segunda questão eu queria retomar assim a esse respeito a uma coisa curiosa numa obra autodescobrimento Juna vai lembrar para a gente o seguinte que quando a gente não perdoa existe uma raiva surda dentro de nós e justamente por haver essa raiva surda a gente acaba criando um outro sentimento outra emoção forte que chama-se mágoa e ela vai dizer que quando a mágoa ela é acalentada ela é alimentada e isso acontece invariavelmente se repetindo ela vai dizer que isso vai descarregar na nossa corrente sanguínea a adrenalina e quando essa adrenalina ela vai fazer uma frequência muito grande ela vai desordenar desorganizar as células podendo gerar artrite artróide podendo gerar diabetes então tantas outras doenças em função disso o próprio câncer é muito em função dessa perspectiva às vezes a gente conhece pessoas gente boníssima maravilhosa dona Maria seu João capazes de fazer trabalhos sociais maravilhosos de doação fantásticas e eis que de repente lá começando a sua maturidade aos 55 anos de idade João teve um câncer dona Maria aos 62 anos lúcida maravilhosa saudável teve outro câncer e muitas vezes ambos às vezes criam a metástase desse câncer e às vezes a gente se pergunta mas nossa como pode essas pessoas tão boas e desenvolveram o câncer nos ensinaram sobre o perdão na prática inclusive o amor na prática inclusive mas nós não conhecemos essas pessoas profundamente nós não sabemos o nível de complexos dentro dessas pessoas qual a relação que ela tem com o pai com a mãe com a vida com a existência passada então tudo isso essa compreensão e a riqueza da doutrina espírita e hoje com a psicologia transpessoal ou essa chamada psicologia espírita que Juana propõe nos faz rever e compreender muito mais isso nas questões das doenças que vão gerar doenças de comportamento também as neuroses da vida por exemplo muito em função disso então penso eu aí acho que retomar essa ideia do autoconhecimento o fundamental é isso olhar para dentro de si o que eu me aborreci nessa relação com o Flávio foi o que Flávio me disse olha o que ele me disse foi como ele disse ou foi porque o Flávio me disse são três situações que parecem distintas e realmente são e para outros parecem iguais porque vem de uma mesma pessoa mas não é o que ele disse como ele disse porque isso vai remontar uma série de questões porque isso pode vai desencadear vai disparar o gatilho de questões minhas de um passado reencarnatório de um passado presente com relação ao meu pai com relação a minha mãe coisas que eu não consigo me lembrar que está no meu inconsciente profundo que eu passei quando eu tinha quatro anos quando eu tinha seis anos mas que foi muito forte para mim naquela minha relação a gente esquece aquela relação de que foi imortalizada por Hermínio quando ele fala nossos filhos são espíritos eu costumo dizer nossos filhos e nossos pais também são espíritos somos todos espíritos compreender porque que uma mãe muitas vezes enjoa muito durante a gestação porque que um filho quando nasce ele bate no rosto da mãe ou porque que ele não quer saber da mãe ou quando ele vai tomar um banho com a mãe a mãe vai dar o banho nele e coloca ele numa posição e ele chora se desespera e quando você coloca em outra posição ele não chora aí você faz um teste e vira ele chora se desespera provavelmente inconsciente dele estar lembrando de alguma situação entre vocês dois de um passado que pode ter culminado em um assassinato ou pode não uma outra situação delicada então é muito mais profundo do que a gente possa imaginar e o quanto o autoconhecimento nesse processo na perspectiva de eu preciso aprender a amar eu acho que essa é a grande saída mas quando é que a gente descobre que a gente perdoa? não é tão simples mas assim é uma avaliação muito pessoal mas eu acho que tem a ver com primeiro a questão de eu não ter sentimentos angustiantes em relação à ocorrência ainda que não seja uma lembrança agradável mas eu falar da ocorrência eu conseguir olhar para as coisas sem emoção ou pelo menos sem emoção negativa eu conseguir lidar com a pessoa e claro em termos gerais eu consigo estar com a pessoa sem nenhum desconforto em relação àquela ocorrência quando eu digo estar com a pessoa é claro que há casos excepcionais onde se eu continuar convivendo com a pessoa eu posso ser sujeito a uma situação de tragédia aí tem uma ressalva ideal seria que eu não fizesse eu perdoo mas não quero ver mais a cara quase sempre isso daí não é um perdão existe um rancor é claro porque se eu perdoo é perdoo e aquilo a alma se torna forte com o perdão diz Allan Kardec a ponto de não se afetar com os golpes que vão na direção dela agora é claro que há alguns casos excepcionais que eu posso não querer conviver ou optar por não conviver para evitar o mal maior afinal há situações que se eu conviver com a pessoa e ela continuar me machucando não é só prejudicial para mim talvez eu esteja inclusive possibilitando que a pessoa se prejudique mais claro alguns casais por exemplo alguns casais por exemplo nesse sentido que você está falando a gente fala que às vezes eles chegam em um ápice tão profundo de conflito que a separação é necessária porque continuar junto pode gerar um assassinato uma morte um processo kármico muito maior mas desculpa eu interrompi exatamente esses processos extremos que eu me refiro eu me refiro a esses processos mais extremos mas de maneira geral o perdão tem a ver com isso com o que eu consegui falar sobre a ocorrência ou olhar a ocorrência de maneira mais leve de uma maneira mais tranquila Allan Kardec chega a dizer aqui está o trecho que eu consegui citar inicialmente eu coloco ele diz assim o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir uma é sempre ansiosa de sombria susceptibilidade e cheia de ferro a outra é calma plena de mansidão e caridade essa calma que tem a ver portanto com essa experiência aí do perdão me parece também Flávio que é importante nesse momento para nós e no meio espírita sobretudo como para a gente ainda aqui na terra existem pessoas que acabam simbolizando um bom comportamento no caso do Chico como a gente falou aqui na Bahia o caso do nosso Divaldo por exemplo eu me lembrei aqui agora de uma situação muito curiosa e que todo mundo conheceu isso foi nacional quando na época em que estavam questionando que Divaldo tinha feito plágio ou não isso aquilo ou outro e ele passou momentos difíceis da vida e naquele instante eu me lembro que foi a única vez que publicamente ele colocou foi o seminário que ele havia feito na época aconteceu na mansão na quadra de esportes e todo mundo queria falar sobre isso porque tinha saído no Fantástico há uma semana alguma coisa parecida e ele então para não se falar mais sobre isso ele disse assim que Joana tinha dito para ele que ele não procurasse jamais se defender porque se ele se defendesse ela ia se afastar dele e que a resposta dele fosse o seu trabalho a sua conduta fosse ação no bem perfeito mas houve uma coisa muito mais curiosa que eu achei foi quando ele colocou com relação a esse cidadão que criou a questão que colocou nos estúdios da Globo de Minas Gerais as cartas dizendo isso aquilo ou outro o cidadão naturalmente depois ele entrou no processo de arrependimento porque não era apenas um algoz externo era alguém que fazia parte do movimento espírita alguém que acredita no Cristo alguém que estava doente da alma alguém que naquele momento por algum instante entrou em febre de 40 graus e naquele momento então diga eu desculpei só para dizer assim o que você não falou é super importante porque é um tema inclusive da minha vida quando há uma dificuldade muito grande de pé do ar eu não estou conseguindo perdoar isso é uma dica que eu compartilho com outros isso funciona para mim quando eu tenho muita dificuldade de perdoar eu começo a fazer o exercício que você falou aí de olhar a outra pessoa e dizer assim se ele fez isso que ele fez é porque não está bem não está não está bem se a gente começar a exercitar essa ideia de dizer assim coitado não está bem alguém que odeia alguém que está fazendo mal está doente isso já vai ser um primeiro exercício claro eu acho que é um dos medicamentos mas o curioso é justamente pelo aquele aquele mito que a gente criou de que perdoar é esquecer que perdoar é acolher a pessoa basta a pessoa assim oh Flávio me desculpe eu falei que você fez uma coisa horrorosa mas me perdi e aí vamos voltar a ser amigos como antes aí eu me lembro que Divaldo nesse mesmo dia ele fez a seguinte comentário depois claro não comentou mais nada sobre isso ele disse assim que o sujeito o cidadão então ele se arrependeu e procurou Divaldo e disse olha eu estou arrependido eu não deveria ter feito aquilo e aí conversou conversou Divaldo ouviu ele muito naturalmente ele fez Divaldo ouviu ele fez você me perdoa Divaldo fez eu não tenho o que lhe perdoar porque de fato eu não me senti ofendido e isso não aconteceu mas tudo bem aí ele disse para Divaldo podemos voltar a ser amigos Divaldo fez assim olha aí fica mais complexo poderíamos voltar a tentar a uma relação se você da mesma forma que você foi a público e disse isso isso e isso você foi a público também diga que isso não foi verdade por isso isso e isso se for assim a gente pode começar a tentar caso contrário a gente vai cada um caminhar nas suas estradas deixa só aqui comentar já para desfecho o Instagram está dando um minuto para a gente então eu queria agradecer sobremaneira esse caso de Divaldo é um caso que a gente está trabalhando eu vou até compartilhar com você trabalhando para produzir um vídeo no Raciocínios Espíritas que é um caso super interessante que boa parte do movimento espírita não conhece esse caso Divaldo fez silêncio por mais de 60 anos em relação a esse caso e é super interessante o que você está citando você citou outra coisa super interessante que é o valor que eu dou à agressão se uma criança chega para mim e diz alguma coisa eu não vou valorizar para aquela criança mas se uma mesma outra pessoa falar a mesma coisa eu valorizo muito mas eu queria passar a palavra para você a gente tem 50 segundos para as considerações finais diga aí muito obrigado mesmo primeiro eu quero agradecer pela generosidade segundo dizer que gostei pensei que ia doer muito estou muito nervoso ainda não falei o que eu gostaria o que eu pensei mas não estou falando isso por vaidade não estou falando isso de coração aberto para as pessoas e para todos nós dizer assim que foi muito bom e que foi um momento também de autoconhecimento e ao longo desse período da minha vida eu aprendi isso todas as vezes que eu vou falar sobre alguma coisa seja dessa forma no bate-papo ou seja no momento mais formal eu fico passando pela minha memória a 919 né o que está acontecendo comigo o que aconteceu o que preciso fazer e etc então dizer isso a todos e a todas muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela atenção muito obrigado pela generosidade é isso ficamos com a próxima então obrigado obrigado Gledson Gledson